Show Ritmos Agora vem brotando assim do nada Toma esse tchauzinho na sua cara Eu vou fazer uma dancinha que vai estourar agora Fazer uma dancinha pra contar a nossa história Eu dou tchau e você chora Eu dou tchau e você chora Fazer uma dancinha que vai estourar agora Fazer uma dancinha pra contar a nossa história Eu dou tchau e você chora Eu dou tchau e você chora Eu dou tchau e você chora Chora Oi, pode falar Ah, tu ligou? Não entendi você me chamando de amor Me diz aí o que aconteceu Você rodou, rodou e já se arrependeu Agora vem brotando assim do nada Toma esse tchauzinho na sua cara Eu vou fazer uma dancinha que vai estourar agora Fazer uma dancinha pra contar a nossa história Eu dou tchau e você chora Eu dou tchau e você chora Eu vou fazer uma dancinha que vai estourar agora Fazer uma dancinha pra contar a nossa história Eu dou tchau e você chora Eu dou tchau e você chora Eu dou tchau e você chora Chora Aí, irmão Olha na lourinha Ai, pensa Galega tá fácil Não tem choro em vela Poo